E aí pessoal, o Vectrão aqui do Miguel veio nos visitar, não foi por um motivo tão agradável, mas ao mesmo tempo não foi algo inesperado. Ele no sábado né já, nos ligou e disse, Bah Guilizado, tô levando o Vectra aí no guincho, tô aqui pertinho de casa, estourou alguma coisa do arrefecimento, aí o carro perdeu toda a água. Não deixou ferver o carro, ele viu na hora e desligou. O que aconteceu é o seguinte, quebrou o gargalo do radiador, esse radiador já é um radiador paralelão, tubular, não é nem embrasado, já estava bem feio, a gente já estava suspeitando dele, tinha até comentado com o Miguel que o radiador era uma coisa que tinha que ficar de olho. Quando ele veio para a troca de óleo, eu vi uma gotinha de água aí no capoto no parabarro inferior ali, já tinha avisado ele também para ficar ainda mais de olho. E aí como parece que a gente entende um pouquinho dos Vectra né, realmente o radiador se entregou aí. Ele deu uma, estava na rodovia aí, deu uma aceleradinha, deve ter subido um pouquinho a pressão no sistema, o radiador quebrou. Então a gente já pediu aí para um dos parceiros nossos, o Miguel comprou direto com ele lá, o radiador vai entrar um Notus, que a gente já tem experiência, um radiador bom hein, e brasado obviamente, deixar a troca térmica melhor do carro. Então já estou desmontando a frente aqui para a gente colocar o radiadorzão top aí né. Eu já tirei aqui o para-choque, já vou até recomendar ao Miguel, está faltando a esponja central aqui da Alma, para deixar o para-choque mais firme hein. E tinha uns parafusinhos aqui que a gente sabia que estavam adaptados aqui né, a gente vai atrás e ajeitar, tudo com o parafusinho melhor aí, tudo mais próximo do original, deixar melhor montada essa frente aqui também. Isso já era sabido também, já estava na lista para a gente olhar junto aí com o Miguel e resolver essas coisinhas. Então bora continuar o processo aqui de desmontagem para baixar esse radiador. Ah, eu também vou dar uma olhada na regulagem de altura dos faróis, que parece que não está bombando. Então vamos ver se a gente resolve isso também. Aí pessoal, o vectrão então desmontadito, já fez o show dele aqui, vazou um monte de arrefecimento, tinha no radiador ainda. Está ali o radiador, nem catuca a marca dele ainda, a gente não vai nem querer ver ele mais na frente depois. Só mostrar para vocês, ele quebrou, quebrou o gargalo inteiro com a mangueira. E tem sinais que já tinha sido mexido, aberto, já vazava lá embaixo. Então aqui vai em boa hora, né? Vamos lá buscar o radiador então, depois eu mostro para vocês. É o Notus, vocês já viram a gente usando aqui, recomendando, inclusive um radiador bom. Aqui estão os componentes do carro, vamos dar uma guaribada aqui, limpar tudo isso, deixar zeradinho. E é isso aí, enquanto isso já conta para vocês lá, parece que já temos o cabeçote do mãozão fora também. Bora lá buscar essas peças. E hoje eu acho que encerra mais ou menos por aí, hoje a gente tem um compromisso inadiável. Aí gente, o radiadorzão novo pela Notus chegou aí para o Vectra então. A gente vai transferir para cá as suportezinhas, as presilhas ali para os parafusos que precisa do antigo. E vamos botar no carro ele, né? Está aí a peça, um brasadão, bonitão, de tudo. Daqui a pouco eu mostro para vocês quando estiver no lugar aí. Tem uma abraçadeira para trocar aqui também, que é a abraçadeira da mangueira inferior. Está aí a abraçadeira de pressão ainda. Vamos botar a abraçadeira de parafusos no lugar. Vamos ver se a gente bota funcionar daqui a pouquinho o carro do Brother aí. E aí pessoal, depois de dar um pouco de trabalho aí para a gente botar o radiador de volta, sofremos um pouquinho aí. Está no lugar já, tudo montadinho, o radiador, as vento índice. Agora eu vou só prender as mangueiras aí. Já fiz uma limpezinha também aqui, onde é que tinha caído um pouco de aditivo na alma. Já está tudo no lugar. O sensor de temperatura do cliente está com o suportezinho quebrado. Eu botei uma cintinha plástica ali para ele não cair do lugar, pelo menos. E agora a gente vai prender as mangueiras, deixar com pressão, enquanto termina de montar a dianteira do carro aí. Ver se não vai brotar nenhum outro vazamento em algum lugar. Vamos trocar as abraçadeiras que estavam de pressão. Vou botar a abraçadeira de parafuso. Deixar mais confiável aí. Eu mostro para vocês daqui a pouco, quando estiver ok. Está feito então os piscas do... A minha luz nos piscas do Vectra, tá? Então olha aqui como é que eu fiz, ó. Conectorizei aqui a luz dos piscas, ó. Mantendo o conector do soquete original intocado, para se quiser restaurar. Aqui está o sinal da minha luz, ó. Então são três conectores. E aqui o soquetezinho que eu fiz adaptado, ó. Esse aqui, consegui esse soquetezinho de metal original. Dei uma entortadinha aqui nas... Nas presilhazinhas para fazer ele fixar bem no lugar original do Vectra. Coloquei um anel de vedação aqui, ó. Para conseguir manter o farol sem entrar água, né? E aqui daí, assim, ó. O conector ficou com três tamanhos diferentes. Que daí, se precisar tirar, fica fácil de identificar qual que é qual, ó. Então fica aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou apontar esse aqui. Ó. Fica bem facinho de identificar qual que é qual. Caso precise trocar. O soquete, aí assim, não faz nenhum tipo de adaptação no farol do carro. Para não danificar o farol do carro. Ele entra ali, ou encaixa bem, bem firmezinho aqui, ó. E sem necessidade de quebrar o farol, usar o farol. Ó. Encaixa bem, bem firmezinho. Fica vedadinho, ó. Evita entrar água no farol com o anelzinho que a gente colocou. Fica chique, né? Fica bem ajeitadinho aí, ó. Fácil do cliente trocar a lâmpada, ó. Fácilzinho de tirar para trocar a lâmpada. Então, assim, eu acho que é a melhor maneira de fazer aí que eu achei, né? Pelo menos para fazer essa adaptação de uma forma que fique segura. Não dê problema para o cliente aí. E não dê muito trabalho na hora de fazer a substituição de lâmpada, né? É isso aí. Espero que o cliente curta. E... Bora lá fazer do outro lado. E aí, pessoal. A gente fazendo a limpeza do arrefecimento no carro do Miguel aí. Depois da troca do radiador. Ahn... Tudo correndo bem aí. Será que de repente o carro começou a ter palha intermitente em um dos cilindros. Aí, vamos limpar aí os cabos, né? Uma verificada. Um deles, o miolo, ficou ali dentro. Cabos bem novos. Ó. O miolo ficou... Ficou preso na vela. Pergunta qual que é a marca dos cabos. Manhã de amarelo. Aí, tem cliente que às vezes questiona. Bah, mas NGK é tão caro. Por que vocês não usam outra marca? É por esses motivos. Tá aí, provisoriamente, conseguiu um jogo de cabo que o comandante tinha deixado aí pra nós. Com 10 mil pontos de uso, nem isso. Vou colocar aí pro Miguel na parceria. Depois ele compra um joguinho de NGK e bota no carro. Novo. A gente guarda de volta esse aí pra salvar outro carro. Então tá aí. Cabo de vela pra nós aqui só entra NGK. Nenhum outro. Cabo de vela pra nós aqui só entra NGK. E aí, pergunta. Qual que é a mecânica que preenche o sistema de arrefecimento com vácuo que nem as montadoras? Olha, eu não conheço muitas. Conheço uma bem boazinha de tudo. O nome é Precision Works. Fica lá em Campo Bom. E aí, puxando o Colby pra dentro. A gente fez 6 litros, 3 litros de Colby. Na verdade, a gente já fez 5 litros. 3 litros de Colby e 2 litros de água desmineralizada. Por quê? Porque o carro tá com o ar quente isolado, ele vai puxar menos. A ideia é em breve fazer A religação Do religamento Religar o ar quente desse carro A gente vai mostrar pra vocês Quando eu fizer Mas é isso aí O manômetro tá indo lá na linha de combustível Eu vou dar a volta lá Esse eu mostro esse tanqueidade Essa bomba não tava segurando esse tanqueidade Esse carro tem uma preparaçãozinha De cabeçote, a gente fez um ajuste de pressão Fazendo análise de parâmetro Da injeção Depois disso a bomba passou a segurar um pouco Esse tanqueidade, agora ela já tá com um bar Passa o tempo que foi desligado Se ela segurar pelo menos esse um aqui Já estaria de bom tamanho pra próxima partida De qualquer forma A gente vai recomendar ao cliente A substituição dessa bomba Até porque como eu disse O cabeçote é trabalhado Tá com regulador de pressão Ajustável pela ADS A gente fez o ajuste dele Fino aí Vamos recomendar a troca Fazer aquele upgradezinho Pra bomba do flex Que a gente costuma sempre Fazer Tanto isso ele tá ali Tomando aditivo E aí Tanto isso ele tá ali